Temos escrito aqui agora também, a pessoa de André Quilupe Lacerda. Antes de mais nada, eu gostaria de frisar que eu achei patética a atitude do executivo e também do judiciário, de não ter mandado nenhum representante aqui. Isso aqui é uma audiência pública, isso aqui é uma audiência pública, assunto de interesse público e um prefeito que ganha os seus 17.500 reais para não poder sequer mandar um representante aqui, não merece o meu respeito. Desculpa a sinceridade. Agora, em relação a quem é a culpa, se é do executivo, se é do legislativo, se é do judiciário. Aquelas fotos que foram publicadas no Facebook no ano passado e que gerou todo um processo de fenômeno virtual, um viral na internet em relação à causa animal. Eu posso garantir a vocês que as minhas fotos de maio do ano passado são reais, as fotos da Isabelle são reais, tanto é que a prefeitura soltou uma nota para o seu veículo do Facebook dizendo que era falsa. O próprio Maurício foi lá no canil, foi, desculpa, postou lá, concordou, falou, não, as fotos são reais, eu estava lá. Realmente, depois foi até comprovado que eles foram novamente lá com um jornal, com a data, para provar que as fotos eram de manhã a sua e exatamente daquele local. Eles foram desmentidos. Porém, a culpa, sinceramente, é de todos. A sociedade, não sei se é conivência ou se é falta de conhecimento. Eu prefiro acreditar que é falta de conhecimento. Ela não entende a importância dessa causa. Muitas pessoas são completamente alheias. Elas veem um cachorro na rua e já falam, ah, vou mandar para o canil, tem que sair da rua. Não. O animal tem direito à vida da mesma forma que o ser humano. Você mandar um animal para o canil, na minha opinião, naquela época, você estava mandando ele para o fim da vida. Honestamente, um canil que não tem gatil e bota gato para ficar dentro de baia de cavalo, não é canil. A situação estava tão deplorável que, em 2012, eu, na época, o cabanismo está aqui e não me deixa mentir. A gente foi no canil, eu encontrei um animal morto dentro de uma baia. Eu contestei esse fato e eles argumentaram qualquer coisa, disseram qualquer desculpa e ficou por isso mesmo. Enfim, a situação do canil é deplorável, sim. Na minha opinião, igual o TARC que foi assinado. Essa audiência pública tem sido feita depois de um TARC, mas nesse TARC fala para reformar o canil. Eu sou totalmente contra, tem qualquer tipo de canil naquele local, do lado de um lixão. Os animais vivem praticamente dentro do lixo. Atrás do lixão estava um cemitério de animais. Quem foi lá, viu? Quem viu as fotos aí? Enfim. E não tem como sequer reformar aquele local, porque atrás o espaço ainda é privado. Tem lote privado lá, o negócio fica em cima de um penhasco, sem sacanagem. Então, tipo, vão reformar o quê? Na minha opinião, os animais devem sim ser vacinados, castrados, chipados e depois devolvidos às ruas. Gato não deveria nem ser recolhido, porque o animal é autossuficiente. Quem liga para a prefeitura pedindo para recolher gato, para mim é doido. Eu estou falando sério. Agora, quanto ao legislativo, pode sim fazer uma parte melhor também. Isso não é crítica, não. Quer dizer, é crítica sim, mas é uma crítica construtiva. Porque, honestamente, essa cidade já teve festa de rodeio. Rodeio, para mim, é igual a arema de gladiador. Uma boa, é igual a torada. Diferença é que a gente não vê tanto sangue. Mas, pô, será que não pode criar um projeto de lei para proibir rodeio aqui? Mas, o que acontece é que o rodeio, infelizmente, mexe no interesse dos poderosos. Gente que patrocina político. Gente que tem gado. Então, ninguém nunca parou a pensar o quanto o rodeio é uma coisa criminosa. A situação das carroças deveriam ser regulamentadas. Porque, honestamente, a gente vê carroceiro na rua aí tratando o cavalo como se fosse um escravo de dois mil anos atrás. Mas, deveria, sim, ser completamente regulamentada. Quanto à lei que foi apresentada no passado aqui na Câmara, honestamente, foi uma lei até com falta de conhecimento. Que eu considero essa lei ridícula. Estou criticando a lei, não as pessoas que a fizeram. Deixo bem claro isso, hein? E, porque, por exemplo, lá havia um parágrafo que dizia que os animais bravios seriam sacrificados dentro de determinadas condições, se não forem adotados no prazo de 45 ou 90 dias. Mas, qual é o laudo que vai dizer que esse animal é bravio ou não? Quando eu visitei o Canil em 2012 e pedi uma relação dos animais que foram mortos, uma série de animais tinham sido mortos porque eram bravos, porque tinham sido atropelados, e, enfim, não tinha mais nada. Só estava escrito assim, ah, morreu porque era bravo, morreu porque era atropelado. É muito fácil você pegar um animal na rua, jogar ele numa baia, não dar alimentação, não pegar contato com ele, com o sol, com nada, o animal fica latindo lá, depois se acusar o animal de ser bravo e matar o animal a troca de nada. Enfim, esse é um problema social, é um problema de toda a sociedade. Todos têm culpa sim, porque já foram feitas várias denúncias no Ministério Público, já foi feita a denúncia até no meio ambiente lá da delegacia, junto à delegada do meio ambiente. Não sei se foi movido o processo, não sei o que aconteceu, mas sei que está parado e sei que ninguém está fazendo nada. Essa é verdade. Alguns fizeram pouco, outros fizeram alguma coisa, mas há passos vagarosos e todos, tudo que foi apresentado até agora foi para melhorar apenas um pouquinho. Ninguém apresentou nada que resolvesse essa situação. No ano passado, eu e um amigo meu, Robson Lacerda, a gente apresentou ao Nailton uma série de projetos, depois de umas manifestações, que vários manifestantes apresentaram e falaram, a gente gostaria disso. A gente apresentou uma solução para a causa animal e a gente não foi nem respondido. Então, honestamente, se ele não está aqui, eu não me surpreendo. Desculpa a sinceridade. Sr. Presidente, eu queria só pedir um tempinho para ele, só porque ele falou que apresentou uma proposta. E o objetivo desta reunião é justamente colhermos essas propostas. Então, eu queria conhecer que proposta foi essa que foi apresentada pelo Executivo, até porque se nós não tivermos as propostas concretas para nós trabalharmos em cima disso, fica até difícil. E queria, Sr. Presidente, aproveitar a oportunidade e não concordar com a colocação em que pese o André ter colocado, ele tem todo o direito e nós aqui respeitamos, mas eu não concordo de maneira alguma que essa lei é ridícula. Essa casa aqui não faz leis ridículas, não vota leis ridículas. Se nós votamos, entendendo que aquilo era o melhor para o nosso município. Agora, que tem muita coisa de ridícula no maior assunto, tem mesmo. Gostaria também, Presidente, de fazer justiça aqui à pessoa da coordenadora da Vigilância Ambiental, a senhora Emílce Stanislau. Nesta manhã, ela me ligou, falando dessa reunião, que não poderia se fazer presente. Ela está de férias, no gozo do seu direito de férias, e não se encontra no município, por isso não se fez presente. Quanto ao Executivo, não sei. A senhora Emílce me disse que o subprocurador jurídico do município estaria presente aqui representando o Executivo. Eu não vejo ninguém. É realmente de se lamentar essa ausência, revela, no mínimo, mais um gesto de desapreço, de descaso. Não só a essa casa, mas a todos os cidadãos presentes. Concordo com o que você disse que nessa cidade tem muita coisa que é ridícula. Aliás, em qualquer meio, não é mesmo? Mas a gente apresentou um projeto de centro animal. Nesse projeto, serviria também para gerar lucros, para ser autossuficiente. Só que era um projeto que competia ao Executivo, não ao Executivo. A gente apresentou alguma coisa meio por alta, a gente apresentou o que deveria ser feito. Eu não vou lembrar de todos os termos agora. Eu posso mandar alguma coisa para você de forma mais ampla, por e-mail, ou para a própria casa. Porque aí os próprios defensores poderiam juntar e elaborar alguma coisa e enviar para a Câmara. E, honestamente, leis ruins existem em todos os lugares. Tanto é que se essa lei fosse boa, eu teria sido aprovada, eu teria sido repassada, eu teria sido revogada. Mas, isso, independente. Não estou falando da crítica da Câmara, estou falando que a lei era ruim isso. Tanto é que se fosse boa, estava em vigor aí. Essa lei, ela não foi revogada não, viu, André? Essa lei ficou o sobrestamento da vigência dela para essa audiência pública. Entendeu? Ela não foi em momento algum revogada. Ela só não entrou em vigor. Sou contra. Beleza. Ficou a opinião. Claro. E, graças a Deus, que nós vivemos em uma democracia. Divergência é tranquilo. É fundamental isso. Então, senhor presidente, é só para saber, depois encabinha a casa, né, as propostas. Então, André, posso fazer da mesma forma como fez aí, apresentar até perante a Comissão de Meio Ambiente, formalizar essas proposições dos relatores que já foram formalizadas aqui perante o Executivo, fosse formalizada perante a Comissão de Meio Ambiente. Apenas dizer a lei, estamos na democracia. Entendo a opinião do André, ele é um amigo, né, ele é um amigo. Mas a lei, ela visa, ela é muito pertinente, ela é justa, porque, por mais que você ame os animais, existem, infelizmente, alguns casos em que os animais deverão ser sacrificados. O vereador Fernando Lacerda, concluindo, parvovirose, como é que é o vereador Fernando? Você citou lá, se coloca lá um animal lá, ele pode, doente, ele pode contaminar e morrer vários outros animais sem a invasão. Então, a lei, ela só veio para regulamentar, tá? Ela veio regulamentar tais casos. Se a lei, de repente, carece ali de algum aprimoramento, é passível. Tudo, acho que pode, tudo tem como ser melhorado, né? E, conforme o vereador Fernando disse aqui com sabedoria, ela teve a sua eficácia suspensa, né, a sua vigência suspensa, para que a gente realmente possa, depois de um debate democrático, está vendo em que ponto essa lei pode ser melhorada, né? Somente isso. Entendo. Obrigado. Sr. Presidente, só para a questão, porque o André também, ele citou a questão da eutanásia, né? Como é que seria o sacrificado? A lei, ela prevê, André, ela prevê os casos, quando fala lá no artigo 2º, que é permitida a eutanásia nos casos de males, doenças graves ou enfermidades, infectos contagiosos incuráveis, que colocam em risco a saúde de pessoas ou de outros animais. E aí, o parágrafo primeiro dela, quando você fala assim, mas quem que ia determinar isso? Aí, o parágrafo primeiro vem falando, que ela será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e estabelecimentos referidos no CAPT, que é os órgãos de controle de zoonose, os canis públicos e estabelecimentos oficiais congêneres, procedido, quando for o caso, de exame laboratorial, para comprovar e ficar a doença ali, para se permitir a eutanásia. E outra coisa, facultado o acesso aos documentos por entidade de proteção dos animais. Então, tudo foi previsto na lei para evitar que quem estivesse tomando conta do canil lá, fizesse o seu bem prazer. Ah, não, porque cachorro ali está doente. Mas, ô Fernando, existem alguns exames que não são feitos aqui em Mão Assu, que são feitos somente em Belo Horizonte. Eu não sei agora de cabeça quais exatamente. A Isabelle pode explicar melhor. Então, tipo, será que esses animais seriam realmente enviados para lá, para que sejam feitos os exames? A gente iria ter essa estrutura aqui em Mão Assu? A lei só permite se fizer isso. Entendeu? E foi apontado a qualquer ONG lá e olhar o exame. Ah, peraí, houve eutanásia nessa de Mão, houve. Deixa eu ver os laudos aqui, deixa eu ver o exame laboratorial. Eu compreendo perfeitamente. Claro que essa lei já funcionou em outras cidades. O movimento parlamentar de defesa dos animais já usou. Mas a gente, aqui em Mão Assu, querendo ou não, nós estamos ainda muito atrasados em relação à defesa animal. Então, esse é o tipo de coisa que, tipo, a gente já não funciona bem aqui, nem com a falta de uma lei. Agora, com uma lei que existe todo tipo de trabalho em torno para que possa ocorrer esse determinado tipo de situação, e vivendo numa situação até amadora em diversos órgãos, principalmente na vigilância sanitária, será que isso realmente ia acontecer na prática? Então, tipo, o nosso medo, a gente bateu justamente porque a gente sabia que na prática não seria assim, porque a gente não, aqui dentro de Mão Assu, ainda não possui tanto a consciência quanto a estrutura necessária para que isso seja feito. Nós tivemos um problema do nosso presidente chegar lá no canil, lá em um certo momento e querer barrar ele de entrar lá dentro. Nós tivemos aqui, vemos no Facebook, de pessoas que são engajadas na causa, como é o seu caso, por exemplo, que chegaram lá também e não foi permitido, não foi franqueado o acesso lá naquele local. Para isso que foi colocado na lei, que foi acutado o acesso aos documentos por entidades de proteção dos animais. Até isso nós tivemos um lugar... Mas pensa só, a gente não tem... Agora, a verdade é o seguinte, leis no Brasil tem muitas, não vou falar no Brasil, vou falar no que nós estamos tocando aqui hoje no nosso município. Nós temos inúmeras leis aprovadas por essa casa, sancionadas pelos prefeitos e que infelizmente não são cumpridas. E aí